O pessoal ainda tem que fazer, ó, regando plantas que fazem parte da ornamentação do cemitério. Olha só aí, tá vendo? Do contrário, já teriam morrido. Né? Tá aí, ó, eles regam as plantas que foram colocadas pela administração. Porque... Ô, irmão, boa tarde aqui. E eu observando aqui, além de cuidar dos túmulos dos parentes, vocês ainda fazem esse favor, vamos chamar assim, né? Todo mundo, assim, quem cuida, gosta de cuidar do túmulo do seu ente. Também traz, cada um traz uma cotazinha de água que possa ajudar isso. Tem andar de fora ainda que a gente não consegue. Porque pra gente manter tudo isso, é muita água. Um trabalho enorme pra vocês, viu, rapaz? Coisa que poderia ser evitada, rapaz. Então tá aí, ó. Coisa simples. Então tá aí, ó, o pessoal do município, aí mesmo o Marconi e a Alisson. Inclusive, eu já falei com o Marconi, vamos aguardar uma resposta do município em relação a isso aí. Né, ó. O pessoal fica regando essas plantinhas que foram colocadas pela própria administração. Gente, colocar plantas sem água é um negócio sério. Então tá aí, olha só. É, rapaz. Muito complicado. Muito complicado. Ali os vasilhames da água, né? É só... Bom, vamos aguardar aí o pronunciamento do Marconi e a Alisson. Né, nós já inclusive fizemos o contato com ele. Nesse momento, ele está num compromisso já antecipado, agendado antecipado. E não pôde estar aqui com a gente, mas já fizemos o contato. Olha só. Mais água sendo colocada. Né? Olha o pessoal. Pega do carro, tá ali, ó. Vai lá no carro, pega a água. Aí traz pra cá e a pessoa vai daqui. Aí sai distribuindo aí pelos... Pelos canteiros. Dá pra ver, ó. Aqui tá bem zeladozinho, ó. Mas aqui não é o poder público. Né? Tá bem cuidadinho. Tão verdinho as plantas. Né? Então tá aí, gente. Encerrando aqui desse flagrante. Tá ali, ó. Essa é a penitência das pessoas que querem ver o cemitério, no mínimo...